Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar os mais de 8 mil peticionários que trouxeram à Assembleia da República esta discussão. Nós, enfim, fazendo um pequeno histórico, nós estamos a falar de uma empresa, a empresa Águas do Alto Domingo, que foi apenas constituída em 2019. Na altura implicou a fusão por 30 anos dos serviços municipais de água e saneamento de 7 municípios do distrito de Viana do Castelo, mas a verdade é que a agregação dos serviços municipais de águas, que anteriormente funcionavam normalmente, dentro daquilo que eram as competências dos respectivos municípios, a verdade é que após esta implementação verificaram-se uma série de problemas que muitos deles ainda hoje estão por resolver. Falamos de um brutal aumento das tarifas de água, o aparecimento de erros absolutamente grosseiros nas faturas e nas leituras, cobranças e devidas nas taxas de saneamento, déficits no próprio serviço de atendimento, falhas na organização administrativa e, portanto, logo em janeiro de 2020 as denúncias e as reclamações começaram a avolumar-se junto desta empresa, sendo que isto levou ao ponto a que em abril de 2020 a empresa Águas do Alto Domingo teve que suspender a emissão de faturas por forma a tentar regularizar todas as situações que estavam para trás. Isto é o espelho de um falhanço completo deste modelo que foi escolha do Governo. E apenas depois, em janeiro de 2021, é que se começou a regularizar os consumos. Isto, aquilo que se tem verificado com esta faturação abusiva, com os erros e as falhas na organização administrativa, enfim, denotam apenas aquilo que foi um erro muito grande, que, como já foi dito, foi uma escolha do Governo, não foi apenas uma imposição, foi uma escolha pensada do próprio Governo, mas além dos problemas que está ainda a provocar nos utentes de um serviço essencial como é a água, também acrescentou aqui um outro ponto que tem a ver com a precariedade, porque, na verdade, a empresa Águas do Alto Domingo em 2020 acabou por fazer um contrato para a prestação de serviços de 13 trabalhadores para 8 lojas que detém, sendo que ainda conseguiu chegar ao ponto de pressionar 7 trabalhadores que estavam afetos aos municípios e que aceitaram integrar a Águas do Alto Domingo, no entanto, agora perderam esse vínculo com o município e estão com uma empresa de prestação de serviços. E, portanto, o caso da Águas do Alto Domingo é absolutamente ilustrativo do erro que foi a opção do Governo e o que é que ela significa, não só para um serviço público essencial para as populações, mas também para trabalhadores que pertenciam já agora ao município. E, portanto, aquilo que nós não podemos aceitar é que esta opção, não só no caso das Águas do Alto Domingo, mas um pouco por todo o país, esteja a significar que os serviços públicos sejam reféns de um modelo de organização e de prestação de um serviço que não serve às populações e não estamos a falar de um serviço qualquer, estamos a falar do serviço público de água. E a verdade é que nós já temos vários municípios a nível nacional e até internacional que estão, cada vez mais, a reverter a agregação de serviços. E, portanto, aquilo que o projeto do Bloco de Esquerda aqui apresenta, em linha com aquilo que é pedido pelos próprios peticionários, é que efetivamente esta opção que foi feita pela agregação possa ter um fim, possa ter um caminho para a desagregação e que volte aos municípios aquilo que sempre lhes pertenceu e que é a sua autonomia, que tem a ver com a gestão dos serviços municipais de água e que o serviço possa ser reposto em qualidade e a preços acessíveis a todos e a todas as populações destes municípios.